Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao seu canal Plenitude Net. Aqui, pastor Jonas Siqueira, trazendo para você mais um tema relevante, mais um tema atual. Quem já não teve dúvidas a respeito de quem são as testemunhas de Jeová, o que elas pensam? Elas são iguais aos evangélicos? Por que tanta proibição a respeito da transfusão de sangue, por exemplo? Será que os evangélicos também pensam assim? Enfim, temos estas e outras dúvidas. E através desse vídeo, desta pequena palavra, eu quero estar dando um esclarecimento para você. Quero dizer, antes de tudo, que nós não temos intenção nenhuma de denigrir qualquer religião ou seita, mas simplesmente trazer uma palavra esclarecedora à luz das Escrituras Sagradas. Ok? Então vamos lá? Preparado para este tema? Se inscreva no nosso canal, por favor, se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber informações, notificação de vídeo, sempre que nós publicarmos estes para você. E ao final, aí, dê o seu joinha, o seu like, curta, porque é muito importante para que o vídeo venha ganhar relevância, para que os robôs do YouTube possam estar mostrando ele para mais pessoas. E compartilhe com outras pessoas, principalmente para aquelas pessoas a quem interessa mais este vídeo. Ok? Vamos lá. Os chamados ou as chamadas testemunhas de Jeová, que eu preferia chamá-los de seguidores de Charles Tazer Husserl, que é o seu fundador, e eu não quero entrar em detalhes hoje a respeito do seu fundador. Em outro vídeo, talvez nós falaremos mais sobre ele. Mas o que eu quero ressaltar é que eles são, sim, testemunhas de Charles Tazer Husserl e suas doutrinas, porque eles seguem fielmente as doutrinas ensinadas pelo seu fundador. Ok? E tem alguns pontos, aliás, os pontos mais cruciais da doutrina deles divergem muito com a verdadeira doutrina bíblica. E é isso que eu quero mostrar para vocês através deste vídeo, tá bom? E principalmente na sua Cristologia, a forma deles interpretarem a Cristo, e também na sua Pneumatologia, que é a forma como eles interpretam, estudam a pessoa do Espírito Santo, é que eles divergem em muito da doutrina que nós pregamos, a doutrina das Escrituras Sagradas, tá bom? Eu quero mostrar isso para vocês. Primeiramente, com relação à pessoa de Cristo, eles já cometem um gravíssimo erro que mostra que eles são verdadeiramente uma seita, tá? E o erro que eles cometem com relação à Cristologia é não acreditar que Jesus é Deus. Eles creem, então, somente que Jesus é uma criatura de Deus, assim como eu e você, é uma criatura. Alguém que foi criado por Deus e que tinha uma missão especial neste mundo, de ensinar o bem, de ensinar o amor, propagar o amor, mas que não é Deus. Vamos ver se isso está de acordo com as Escrituras Sagradas. São João 1, 1 diz, No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E o versículo 14, o versículo 14 diz assim, olha só o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui a palavra deixa explicitamente claro que Jesus é Deus. Porque diz que no princípio, ele que é a palavra, tá? O verbo ou o logos no grego, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então esse versículo não deixa nenhuma dúvida que realmente Jesus é Deus. Porque ele estava com Deus desde o princípio e era Deus, conforme João, o evangelista, deixa relatado. E se há uma outra divergência muito séria, é com relação à pessoa do Espírito Santo. As chamadas testemunhas de Jeová, ou testemunhas de Charles, Stas e Russell, Eles defendem, eles pregam que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa. Uma força, tipo uma usina de força, uma usina hidroelétrica, algo assim que produz uma força, uma ação, algum dinamismo, mas que não é Deus. Ora, este é um erro gravíssimo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele dá testemunho a respeito do Espírito Santo no texto que nós lemos a seguir. João 16, 7. Olha só o que Jesus disse. Olha só, se o Espírito Santo fosse tão somente uma força, Como é que ele teria o poder de consolar, o poder de convencer, o poder de ensinar? Porque uma força não é capaz de fazer tudo isso. E eu tenho ainda na Bíblia mais 11 características demonstrando que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, mas ele é uma pessoa de Deus. Ele é Deus. E eu quero mostrar para vocês esses 11 versículos e, ao mesmo tempo, terminar com um texto que você vai poder usar para refutar essa doutrina errônea das chamadas testemunhas de Jeová. Você vai aprender como confrontá-los. Você vai aprender a defender a verdade, o verdadeiro evangelho. Tá bom? Fique ligado aí. Depois da 11ª característica do Espírito Santo que mostra que ele é uma pessoa, nós vamos te dar uma dica que vai ser uma dica chave de ouro para fechar com chave de ouro como você pode combatê-los nesta heresia, nesta falsa doutrina. Ok? Então vamos lá. Na Bíblia, a primeira característica que mostra que o Espírito Santo é uma pessoa e não simplesmente uma força. Está no texto que nós vamos ler agora, Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, 27, que mostra que o Espírito Santo pensa. E se ele pensa, não é uma simples força, mas é uma pessoa, porque força somente não pensa. Então assim diz, olha, Romanos 8, 27, E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Esta palavra intenção, no original grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrita, vem do vocábulo pronel, que significa ter intenção. Não somente ter intenção, mas ter um desejo, pensar, ter uma proposição, ter um intento. Então é isso que o Espírito faz. Ele tem esse intento, ele tem essa proposta, ele tem esse desejo, ele pensa assim, exatamente dessa forma. Ele age intercedendo por nós. Então se o Espírito Santo pensa, tem proposição, ele tem intenção, ele age de acordo com seus designos, Isso mostra que ele não é simplesmente uma força, mas ele é uma pessoa, uma pessoa divina, pessoa de Deus. Ok? Vamos para o segundo ponto, que mostra-nos que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, mas é uma pessoa. Então vamos lá, a primeira carta aos Coríntios 12, 11 diz, Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então aqui está dizendo que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Os dons do Espírito são distribuídos pelo Espírito Santo, e ele distribui a cada uma das pessoas, a cada um dos membros do corpo de Cristo, da forma como ele deseja, como ele quer. E se ele deseja, ele não é simplesmente uma força, mas sim uma pessoa. Terceira característica que nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos lá? O Espírito Santo ama. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, versículo 30. Vamos ver o que diz? Diz assim, olha, Recomendo-lhes, Paulo dizendo, Então aí está, olha, Se o Espírito Santo ama, ele não é simplesmente uma força, mas uma pessoa de Deus, porque uma força simplesmente não ama, mas uma pessoa sim. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Outra característica, vamos lá. Gálatas 5, 22 a 23. Diz que o Espírito Santo se alegra. Então vamos lá? Olha só o que diz o texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então se o Espírito Santo se alegra, ele é uma pessoa. Não é simplesmente uma força, porque uma força não pode se alegrar. Mas uma pessoa sim. Outra característica, vamos lá. Atos 9, 31. Diz que o Espírito Santo nos encoraja. Vamos ler esse texto? Atos 9, 31. Olha só o que diz. Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha só, a igreja dos dias primitivos, como nos dias de hoje, ela era e é encorajada pelo Espírito Santo. Então uma força não é capaz de encorajar alguém. Mas uma pessoa sim. Então o Espírito Santo não é simplesmente uma força, mas é uma pessoa. Outra característica, vamos lá. Que o Espírito Santo não é uma força, mas sim uma pessoa. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo 4, 1. Onde nos diz que o Espírito Santo fala. Ele fala a nós. Vamos ler. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha aí, se o Espírito Santo fala, ele não é simplesmente uma força, mas ele é uma pessoa e uma pessoa divina. Outra característica, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, 13, que eu quero ler para vocês. Olha só o que diz. Então veja bem. O Espírito Santo nos ensina. E se ele nos ensina, não é simplesmente uma força, mas uma pessoa. Outra característica. Então outra característica que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, mas uma pessoa, é o fato dele poder ser entristecido. Efésios, carta que Paulo escreveu aos Efésios 4, 30, nos diz. Olha só. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês fostes selados para o dia da redenção. Então, se o Espírito Santo pode ser entristecido, ele não é simplesmente uma força, mas é sim uma pessoa de Deus. Vamos para outra característica. Em Hebreus, carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29, diz que o Espírito Santo pode ser insultado. Ora, se ele pode ser insultado, ele não é simplesmente uma força, mas é uma pessoa de Deus. Vamos ler esse texto? Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Olha aí. Se o Espírito Santo pode ser insultado, ele não é simplesmente uma força, porque ninguém insulta uma força, mas ele é sim uma pessoa, e uma pessoa divina. Vamos para outra característica. E essa característica, que é a décima, a penúltima, diz que o Espírito Santo pode ser resistido. Vamos ler lá? Atos 7, 51, diz assim. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Tá aí, olha. Nessas dez características, nós vemos claramente que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, mas ele é uma pessoa, porque essas dez características que eu acabei de mencionar, são características realmente de pessoas, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês a última, o último ponto. Esse ponto é chave e é a forma de você poder refutar as testemunhas de Jeová. A Bíblia diz, se alguém vem até vós trazendo outra doutrina, nem sequer o recebais, tá? Não vale a pena você entrar em discussão, entrar em contenda, em polêmica com eles, tá? E eu vou já dizer a vocês, tem que estar muito bem preparado na Bíblia, porque eles estudam pontos-chave exatamente para pegar os evangélicos, tá? Pegar aqueles que eles acreditam que conhecem um pouco, mas não tanto da Bíblia. Então, eles vão e pegam aqueles pontos-chave para exatamente tentar deixar você meio que balançado, tá? Mas eu quero mostrar para vocês um texto onde facilmente você vai refutá-los. Se de repente não tiver como você escapar de um debate, de uma discussão, de um diálogo com eles, use esse texto aqui, olha, no livro de Atos, capítulo 5, que mostra que alguém pode mentir para o Espírito Santo. Então, olha, quem mentiria por uma força? Se você mente, é para alguém, para uma pessoa, né? Então, isso prova, de vez por todas, que o Espírito Santo é uma pessoa. E no mesmo texto, nós vemos aí a característica do Espírito Santo, não só como uma pessoa, mas como Deus. Olha só, então, são dois pontos aí que você pode derrubar facilmente a doutrina dos russelitas. E detalhe, esse texto está transcrito na Bíblia que eles usam, tá? Que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras, feita lá pelo Charles Stassi Russel. E eles têm esse texto aqui exatamente como nós temos na nossa Bíblia, na nossa tradução, tá bom? Então, eu vou ler para vocês. Atos 5, 1 a 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha só que texto importantíssimo, texto-chave para nós refutarmos e derrubarmos esta doutrina dos russelitas, ou chamados testemunhas de Jeová. Aqui nesse texto, mostra Pedro repreendendo severamente um casal de nome Ananias e Safira por eles terem vendido uma propriedade e terem mentido sobre o valor, o preço que eles tinham vendido a propriedade. Eles não eram obrigados a dar tudo aquilo que eles obtiveram na venda do terreno para a igreja, para os apóstolos. Mas eles tinham que falar a verdade, eles tinham que ser sinceros. Nós vendemos, portanto, e aqui está uma parte do dinheiro que nós oferimos nesta venda, nessa negociação. Mas, pelo contrário, eles trouxeram uma parte dizendo que era tudo o que eles tinham oferido de ganho na venda daquele terreno, naquela transação. Aí, imediatamente, o Espírito Santo, conhecendo a mente e o coração deles, Pedro estando cheio do Espírito Santo, falou a eles, dizendo assim, olha, vocês não mentiram a homens, não, mas mentiram a Deus. Por que razão vocês tentaram mentir ao Espírito Santo? Vocês não mentiram a homens, mas sim a Deus. Olha só, texto forte esse, serve para nós derrubarmos, refutarmos de vez esta tese, esta teoria, esta doutrina falsa das testemunhas de Jeová, dizendo que o Espírito Santo é somente uma força e não uma pessoa. Ele não é uma força somente, ele é sim uma pessoa. Porque você não pode mentir para uma força. E também você não pode tentar ludibriar uma força, mas sim mentir a uma pessoa. Ok? E nesse mesmo tempo mostra que o Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa, só uma pessoa, mas ele é Deus. Ele é Deus. Ok? Então tá aí, espero que essa palavra tenha sido bem esclarecedora para você. E você possa aproveitar, usando isso aí, num possível debate, num possível diálogo com as testemunhas de Jeová ou os russelitas. E você possa, quem sabe aí, esclarecer alguns a respeito da verdade. Nós pretendemos ainda voltar com outros estudos dentro do tema e que isso possa servir de muita utilidade para você, tá bom? Esse é o seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Siqueiro e nós temos todos os dias postado vídeos úteis, interessantes para você. Vídeos esclarecedores a respeito dos temas atuais, confrontados à luz da palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser avisado todas as vezes que nós postarmos esses vídeos úteis para você. Não esqueça de compartilhar. Principalmente se você tiver algum amigo, alguma pessoa da família, algum parente que segue erroneamente essa doutrina, para que talvez ele possa ser esclarecido a respeito da verdade, ter os seus olhos abertos, tá? Porque se eles falham em dois pontos cruciais, em dois pontos chaves, que é na sua cristologia, na maneira como eles interpretam a Cristo e na maneira como eles interpretam a pessoa do Espírito Santo, que também é Deus, Olha, eles estão errando aí praticamente em tudo, tá bom? Então não adianta eles fazerem coisas boas, não adianta eles mostrarem boas obras, se para eles Jesus não é Deus. Olha, esse é o ponto chave da nossa fé. Crer que Jesus é Deus, crer que Jesus vê esse mundo como Deus para nos dar a salvação, para nos dar a redenção. Se nós descremos disso, já descremos da Bíblia toda. Então por isso que eles falham em dois pontos chaves, dois pontos cruciais. E nós temos que ter cuidado com a propagação dessa doutrina. Não deixar que os membros da nossa igreja, da igreja que nós congregamos, frequentamos ou lideramos, as pessoas da nossa família, nossos parentes sejam ludibriados por essa doutrina, porque eles estão aí indo em todas as casas propagando essa doutrina errônea, essa doutrina herética. Volto a dizer mais uma vez, nossa intenção não é denigrir nenhuma religião, não é denigrir nenhuma dessas seitas, mas é simplesmente mostrarmos a verdade e esclarecermos a luz das escrituras sagradas. Então deixe aí o seu joinha, o seu like, que é importante, para que esse vídeo venha a se propagar mais, tá bom? E não esqueça de estar aí, sempre aí, assistindo os nossos vídeos, porque vão ser muito úteis para a sua edificação. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.